Ela se perdeu em um mundo de decepções O que aconteceu é tão difícil acreditar Já não quer viver, não sabe como partir Só quer se perder, se desse inferno não dá pra sair Mas ela está quebrada, sem tempo pra existir Tudo o que mais quis, viu de suas mãos cair Ela já magoou, mas se machucou muito mais Queria ser feliz, que ilusão viver em paz A dor de saber que haverá mais um dia pra ela acordar Uma casa que já não é seu lar Aqui não há como respirar Mas ela está quebrada, sem tempo pra existir Tudo o que mais quis, viu de suas mãos cair Ela já magoou, mas se machucou muito mais Queria ser feliz, que ilusão viver em paz Queria respirar, saber como se encontrar Tirar todo o peso, que já não pode aguentar Não querer mais chorar, saber como sorrir Sem toda essa dor, da qual não tem como fugir Mas ela está quebrada, sem tempo pra existir Tudo o que mais quis, viu de suas mãos cair Ela já magoou, mas se machucou muito mais Queria ser feliz, que ilusão viver em paz Mas ela está quebrada, sem tempo pra existir Tudo o que mais quis, viu de suas mãos cair Ela já magoou, mas se machucou muito mais Queria ser feliz, que ilusão viver em paz Ela sente muito, ela sente tanto Ela se rasgou Ela sente muito, ela sente tanto Ela não pertence a lugar nenhum